Que será no B-News? Onde as notícias chegam em tempo real. Bom dia, sou Alex Fabrício. Hoje é dia 18 de fevereiro do ano de 2021. Registrando aqui a chegada das primeiras águas do Rio Salgado, aqui na cidade de Icó, Ceará. São algas, resultado das fortes chuvas caídas no Cariri Cearense. E que nesse momento começam a passar aqui pela cidade de Icó, rumo ao Castanhão. Já observamos alguns pescadores, com certeza. Deve dar muito peixe nos próximos dias com essas primeiras águas. Que será no B-News? Onde as notícias chegam em tempo real.